Olá a todos, nesse vídeo uma questão muito interessante acerca do tema conjunto numérico que caiu na AFA em 2017 e admissão em 2018. Na reta dos números reais abaixo estão representados os números M, N e P. Analise as proposições a seguir e classifique-as em V ou F. So, ele pergunta qual das sequências é a correta. Maravilha, vamos lá com calma para você poder entender a estratégia que vamos utilizar para matar a questão. Repare que a reta é dos números reais, ou seja, M, N e P não são necessariamente números racionais. Eles podem ser, por exemplo, números irracionais. Repare, por exemplo, o P. O P é um número real entre 1 e 2. Pela imagem, pela figura, aparentemente mais próximo do 1 do que do 2. Podemos supor um valor menor que 1,5, por exemplo. Se nós supusermos 1,2, ok, 1,3, 1,1, show. Mas nós podemos supor o P igual a raiz de 2. A raiz de 2 aproximadamente é 1,4, então não há nenhum problema em supormos o P raiz de 2, já que raiz de 2 é um número real, ok, tranquilo. Repare o N entre menos 1 e 0, entre aspas, mais perto do 0 do que do menos 1. Podemos dizer, por exemplo, que o N é menos 0,3, menos 0,4, menos 0,2, show, ok. E o M está entre menos 2 e menos 1, aparentemente mais perto do menos 1 do que do menos 2. Podemos admitir que ele seja, digamos, menos 1,1, menos 1,2, ok. Ou um número irracional, certo, que esteja mais ou menos naquela região da reta, show. O fundamental aqui é você perceber que M, N e P não são necessariamente decimais exatos. Eles podem ser números irracionais, ok. Vamos lá. Analise as proposições a seguir e classifique-as em V ou F. Primeira, raiz de M menos N sobre P não é um número real. Para que a raiz quadrada de alguma coisa não seja um número real, então a coisa, o radicando, o carinha que está dentro da raiz, deve ser negativo, não é isso? Já que no conjunto R, a raiz quadrada de um número negativo não está definida, não é isso? Vamos lá. Se nós supusermos o M, por exemplo, menos 1,2, o N menos 0,2 e o P mais 1,2, por que não, né? Por que não? Podemos até supor M e P com o mesmo módulo, tá? Sem nenhum problema, ok? Não há necessidade disso. Eu posso colocar aqui 1,1, 1,25, 1,3, 1,4, sem problemas, tá? Só para provocar mesmo. Teríamos o seguinte, raiz de menos 1,2 menos menos 0,2 sobre 1,2, vai dar um cara negativo, menos 1 sobre 1,2, esse cara aí sendo negativo, sua raiz não pertence ao conjunto dos reais, portanto, a primeira proposição é verdadeira, tá? Show? Porque o módulo, repare, o módulo do M é maior do que o módulo do N. Preste atenção para não confundir os conceitos. O M está, entre aspas, mais longe do zero do que o N. Portanto, o módulo do M é maior do que o módulo do N. Show? Então, quando você fizer aqui, ó, a diferença entre eles, m menos N, vai dar um número negativo. Show? Vai dar um carinha negativo. Aqui em cima vai dar um carinha negativo. Como o P é positivo, eu sempre vou ter, sempre vou ter, na fração, um carinha negativo em cima e um carinha positivo embaixo. Menos por mais dá menos. A raiz de negativo não está definida em R. Só nos complexos, não é isso? Show? Bem, segunda proposição, P mais M pode ser um número inteiro. Muito importante você reparar que o enunciado não afirmou que P mais M é um número inteiro. Ele pode ser um número inteiro. Pode ser. Não significa dizer que ele necessariamente o é. Show? Vamos supor o P, por exemplo, 1,2. De novo. Vamos supor, digamos, o M menos 1,2. De novo, né? Ambos com o mesmo valor absoluto. A soma vai dar zero. E zero é um número o quê? Inteiro. Show? Tranquilo? Então, é verdade. P mais M pode ser um número inteiro. Terceira. P sobre N é necessariamente um número racional. O problema aí é o necessariamente. Amarra muito, né? A condição fica muito amarrada, vamos dizer assim. Show? Lembrando que o P, conforme eu já falei no começo, pode ser um número irracional. O P pode ser, por exemplo, raiz de 2, aproximadamente 1,4. O P pode ser um carinho irracional. Se o P for, digamos, raiz de 2 e o N for um número racional qualquer, pode ser, por exemplo, menos 0,1. Só para mudar um pouquinho o disco. Um número irracional dividido por um racional vai dar irracional, né? Então, menos raiz de 2 sobre 0,1 não pertence ao conjunto Q dos racionais. Sendo assim, o gabarito é a letra A. Show? Beleza? Bonita questão, né? Acerca aí dos conjuntos numéricos. Se esse vídeo lhe for útil, por favor, nos ajude a agradecer curtindo, compartilhando e se inscrevendo em nosso canal Leal Concurso. Você sabe, incomparável. Acerca aí dos conjuntos.